Então nós estamos de volta, antenados na Geral Pergunta, nós estamos recebendo aqui Laurentino Gomes. Mais uma vez eu queria lhe fazer uma pergunta voltando ao seu escrito de 1808. Lendo o livro, eu passei por um momento muito interessante, quando você escreve justamente sobre a família real. Nós temos muita coisa que nós ouvimos sobre a família real, já fizeram a família real muito caricata. Temos um filme sobre isso que mostra uma caricatura muito interessante. Aqui em off, nós acabamos, acho que não em off, mas você acaba falando sobre com o Dom João, dos frangos que ele comia, enfim, de todas essas coisas, das coxinhas, que não tomava banho, enfim. A questão é a seguinte, eu li um livro, certa vez, falando, o título do livro é A Reforma Protestante no Brasil Holandês. E em cima de tudo isso que você já escreveu, a pergunta é o seguinte, mesmo que tenha toda essa caricatura em cima da nossa história, o que é verdade e o que não é, você acredita de verdade que se nós tivéssemos sido de verdade colonizados por holandeses e franceses, a nossa nação seria outra? Não teria toda essa caricatura? Sim, essa pergunta é ótima. Permita-me pegar carona, só que eu tenho uma citação no Mi, em 1808, uma citação que fala assim, pena o Brasil não ter sido colonizado por uma nação ativa e inteligente. Não é você falando, é uma citação. Basicamente, sobre isso. Mas a minha pergunta é, você acha, é exatamente isso que o bicho acabou de falar agora, você acha que é uma pena o Brasil não ter sido colonizado por uma outra nação? É, não, eu acho que isso existe muito preconceito. O brasileiro, às vezes, olha para a história com um caráter meio vira-lata, né? Nós somos um povo vira-lata, piores do que ingleses, franceses, americanos, e a nossa história também é mais vira-lata do que os outros. Mas eu acho que não. É por duas razões. Primeiro, se você olhar para trás, por exemplo, o Congo foi colonizado por belgas, hoje é um país mergulhado em guerra civil o tempo todo. A África do Sul foi colonizada por holandeses e ingleses, deu no apartheid, um problema sério. O Haiti foi colonizado por franceses, é hoje o país mais pobre do mundo. O Suriname, por holandeses. Então, não é verdade que a origem colonial de um povo determine o seu sucesso ou o seu fracasso. E não vale comparar com a Austrália e Nova Zelândia, ou o Canadá. Porque ali é como se fosse uma extensão da Inglaterra do ponto de vista demográfico. Eles acabaram com a população nativa. Não é questão de ser uma colônia de exploração e não de comportamento? Um pouquinho sim, um pouquinho sim, mas tem mais a ver com a composição étnica, a diversidade cultural de um povo. Agora, indo direto à sua pergunta, sim, se os holandeses tivessem colonizado o Brasil, os ingleses, nós seríamos diferentes, obviamente. Agora, provavelmente, nenhum de nós cinco estaria aqui hoje. Seríamos outro povo, não seríamos o Brasil que nós temos. Nós seríamos uma Nova Zelândia, seríamos uma Austrália. Ou seja, o que é o país? O país não é apenas o seu território, a sua geografia. Ele é a sua história, a sua cultura. São os povos que o compõem, as suas crenças, os seus valores. Essa é uma composição única que nós temos hoje, que inclui o território, a nossa cultura portuguesa, as nossas raízes africanas, as nossas raízes indígenas, os imigrantes que chegaram depois. Esse chamado melting pot, esse caldo de cultura, que resulta numa equação única e encantadora, chamada Brasil, que é diferente dos outros. Eu diria que o Brasil não é nem melhor, nem pior do que qualquer outro país. Ele é diferente. E aí nós precisamos valorizar, aceitar, inclusive nos orgulhar dessa herança. Agora, claro, seguramente, se os holandeses tivessem vencido a guerra, nós poderíamos ser hoje um grande país capitalista, industrial, mas não seríamos nós, seria outro povo. Existe uma lusofobia no Brasil, porque você foi acusado de lusofóbico. Existe sim. Eu acho que existe uma certa lusofobia, sim, porque nós, embora tenhamos raízes comuns, muito fortes, não dá para entender o Brasil sem Portugal, nós enfrentamos grandes divergências na época da independência, né? Houve uma guerra no Norte e Nordeste, mais de cerca de 2 mil, 3 mil pessoas morreram, e nós precisávamos nos diferenciar de Portugal. Então, é meio que, do ponto de vista freudiano, o filho que precisa matar simbolicamente o pai para afirmar a sua personalidade. O Brasil fez isso, ele mata simbolicamente o seu pai, o seu pai totêmico, para afirmar a sua própria individualidade, o que significa, às vezes, demonizar os coitados dos portugueses, que eu adoro, são pessoas muito simpáticas e não merecem isso, né? Mas, olha, é interessante. Eu só tive a oportunidade de ir a Portugal já recente, tipo assim, 5, 6 anos atrás, e foi muito estranha a sensação que eu tive. Parece assim que eu entendi melhor o Brasil e me entendi melhor... Não sei se algum de vocês teve essa sensação. Ah, isso aconteceu comigo. A primeira vez que eu fui a Portugal, eu falei... Nossa, isso aqui é o Brasil. É, isso aqui, na hora, e eu, tipo assim, como eu conhecia muitos outros países da Europa, mas um dos últimos que eu conheci, incrivelmente, foi Portugal, foi muito estranho. Falei, meu Deus, eu estou na Europa, tudo é europeu, mas eu estou no Brasil, é uma sensação estranha. Ainda há uma ligação, é... E são coisas difíceis de explicar, né? O jeito das pessoas, o jeito de andar na rua, o jeito de organizar uma vitrine de loja, coisas que nós julgávamos, que eram brasileiros, não sei mais, mas você fala, mas está aqui... Professor, me perdoe de chamar de professor, é como eu vejo aqui agora. Muito obrigado. Quando o meu filho soube que eu ia lhe entrevistar, você não sabe o quanto ele celebrou. Mas, a gente costuma dizer que a história é contada pelos vencedores. Então, quem venceu a guerra é que vai contar a sua versão. Nas suas pesquisas, quando você se depara com versões conflitantes, como você opta por uma em detrimento de outra? Quais são os seus critérios? Principalmente quando você encontra uma versão que destoa completamente da oficial. Você prefere a oficial por ser a mais aceita, ou de vez em quando você resolve subverter um pouco e caminhar as margens? No 1822, você fala um bocado sobre isso. Eu falo. Essa pergunta é muito interessante, porque a história não é uma ciência exata, né? Como a matemática, a química, a biologia. O interessante da história é que os fatos e os acontecimentos, eles são reais. Eles estão congelados no passado, eles não mudam mais. Mas o passado continua mudando pela forma como nós olhamos esse passado. Nós projetamos no passado valores, crenças, desejos, sonhos do presente e do futuro. Vou te dar um exemplo. Não é à toa que a frase preferida do presidente Lula, até recentemente, era nunca antes na história desse país. Ou seja, é um esforço de reconstruir o passado para justificar dificuldades ou conquistas do presente. Isso acontece naturalmente. O que faz com que a história seja repleta de mitos, de versões, de releituras, e que vão mudando o tempo todo. Então, o que eu procuro fazer nos meus livros? Em vez de assumir uma versão, eu procuro mostrar para o leitor que existem mitos, que existem versões conflitantes. Claro que eu preciso optar por uma delas. Eu não posso reinventar um outro mito assim, não posso ser um franco atirador, né? Mas eu mostro, olha, por exemplo, o quadro do Ipiranga, que mostra o Pedro Américo, o Dom Pedro, o quadro do Pedro Américo, que mostra o Dom Pedro impecavelmente vestido, com os dragões da independência, fazendo aquele semicírculo, um quadro épico. Todo com roupa de vinulo. Ele é uma celebração da independência do Brasil, não é a cena real. O Dom Pedro estava com dor de barriga. Ele estava com dor de barriga, ele estava vestido como um tropeiro, a guarda de honra não existia, não acertou mesmo. Montado numa mula. Estava mostrado num animal de carga. O Grito de Ipiranga foi quase um grito de dor. Quase de dor. O que não tira a importância do Grito de Ipiranga. Eu diria que é uma cena até mais brasileira, mais bucólica do que o quadro do Pedro Américo. Mas é importante explicar isso para o leitor, né? Que ao olhar para o passado, você tem que entender que existem mitos, e por que esses mitos foram construídos. Mas você procura desconstruir esses mitos, assim, propositadamente? Sim, quando eu encontro elementos para isso, sim. É assim, quando você descobre que há uma... Por exemplo, um mito muito comum, que o brasileiro é um ser pacífico, que não briga, que não tem sangue, não tem guerra, não tem revolução na história do Brasil. Paraguai que o diga. Quando você vai ver a história, morreu muita gente. Por exemplo, na proclamação da república, realmente não morreu ninguém no Rio de Janeiro, no dia 15 de novembro de 1889. Nos dez anos seguintes, morreram 30 mil pessoas para que essa república se consolidasse. Na revolta da Armada, na Revolução Federalista, em Canudos. Então você precisa dizer, olha, meu caro leitor, tem um mito que diz que o brasileiro é pacífico. Não é verdade, veja os elementos. A cabanagem que foi de 1812, chegou um ano atrás, em Belém do Pará, teve... Isso, a cabanagem, balaiada, sabinada, a Revolução Farroupilha. Esse é um país o tempo todo, né? Deixa eu só perguntar, Carolinha, que de alguma forma vocês falaram de mitos. E quando se vê, por exemplo, a gente sabe que durante o período até... Espero que use o Estado Novo, aqueles momentos... De certo modo, até se reescreveu, especialmente nos textos escolares e tal, aqueles livros. Mas houve um direcionamento, como lidar, como consertar isso? Então, isso é importante levar em conta. Porque a história, nós não estudamos história apenas com caráter voaierista, de curiosidade por personagens curiosas. Não. A história é uma ferramenta de construção de identidade. Ela ajuda a construir o que nós somos hoje, especialmente o que nós queremos ser no futuro. E por isso que a história é tão manipulada, especialmente em regimes de ditadura. A tentativa é de impor uma história oficial. Esta é a história oficial, todas as outras estão excluídas. Por quê? Porque ela constrói uma identidade. Então, se você observar, por exemplo, a história que foi construída durante o Estado Novo, pelo Getúlio, é uma história, assim, quase que... Modificada. ...nazifascista, inclusive no seu começo, né? É uma história muito forte ali de um Estado que refletia o Estado forte, que ia industrializar, transformar os hábitos, os costumes. A história do regime militar brasileiro também. Não é à toa que no ano do Sesc Centenário de Independência, saiu o filme Independência ou Morte. E o Tarcísio Meira e a Glória Menezes são heróis épicos, marciais, de acordo com o regime militar. Quando a gente vem para a redemocratização, começa a aparecer Carlota Joaquina, a Princesa do Brasil, da Carla Camurati, a série Quinto dos Infernos, do Marcos Pasquim, que é uma desconstrução dessa história épica. Mas eu acho que aí, por isso que me encanta o período de democracia, porque a história se torna mais plural. Você tem a história dos pobres, dos escravos, dos ricos, dos empresários, das mulheres, dos homens, dos negros, dos brancos, dos imigrantes. Então ela fica mais livre, você liberta a história. São múltiplas visões, aí a gente chega um pouco mais próximo da verdade histórica, né? Laurentino, a questão do mito é uma questão que me preocupa. A questão Augusto Conte, toda a influência do positivismo nos militares, nós ainda temos isso arraigado de que precisamos de um salvador da pátria? Temos. Isso é da cultura brasileira? Temos, sim. E aí corremos o risco de precisarmos de um novo salvador da pátria? Sim, eu acho que esse mito do salvador da pátria é uma coisa, de novo, freudiana, né? O pai que vai cuidar de todos nós, sem que nós precisemos participar do processo político. Isso é um problema que nós enfrentamos hoje. É preciso levar em conta que o Brasil, 90% ou mais dos seus 500 anos, é uma construção de cima para baixo. Embaixo estavam escravos, analfabetos, quando a corte chegou ao Brasil, 99% dos brasileiros eram analfabetos, com muita pobreza, muito isolamento, muita rivalidade regional. Então é um país organizado de cima para baixo, pela coroa portuguesa, por uma elite imperial, pelos militares, pelos engenheiros, pelos científicos durante a república, positivistas. A democracia representativa é muito recente no Brasil. Eu diria que ela tem 30 anos, é uma democracia muito jovenzinha. Então nós não estamos habituados a participar e nós sonhamos com um pai, com um salvador da pátria. Um Dom Sebastião, né? Que vai restaurar a glória perdida de Portugal. Ou um Dom Pedro II, que é um homem circunspecto, de barba, envelhecido precocemente, amante das ciências, das artes, da educação, e que vai nos levar a um novo patamar de desenvolvimento. Ou Getúlio. Mas numa democracia, não existe isso. Numa democracia, quem constrói o Brasil somos nós, pelo voto consciente, pela participação política. Então, você vê o desafio cultural que nós temos pela frente, de assumir nas nossas próprias mãos a transformação do Brasil. Sem esperar um salvador. O Fernando Henrique, que vai dar um tiro na inflação. O Lula, que vai acabar com fome. A Dilma, que é a mãe do Bolsa Família. O Collor, que é o dos descamisados. A gente tem uma nostalgia do salvador. Isso é terrível, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Bom, o antenado, as perguntas, vai para um rápido break, mas fica aí que a gente volta já, já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim.